Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal Bom Dia Senar Mato Grosso, esse programa que sempre busca dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela nos acompanhando, dividir histórias e também projetos que são realizados pelo Senar Mato Grosso, pelos parceiros do Senar Mato Grosso, sempre buscando transformar realidades, transformar histórias no campo. Sempre é muito bacana a gente poder trazer aqui no Canal Rural essas histórias, essas buscas e levar até você o conhecimento disso tudo que está sendo feito por aqui, que sirva de exemplo também em várias regiões do país. Hoje a gente vai tratar de um tema muito legal que fala do projeto da Fazenda Pantaneira Sustentável, FPS, a gente já falou sobre esse projeto aqui algumas vezes, mas a gente vai diagnosticar uma propriedade, contar um pouco do que essa propriedade está fazendo por meio do apoio técnico e gerencial da equipe do Senar. Quem vai trazer essas informações para a gente é o Leveder Matos, que é engenheiro agrônomo e técnico de campo da Ateg, que é o projeto de assistência técnica gerencial do Senar e, claro, é quem tem levado essas orientações às fazendas que participa lá do projeto FPS. Leveder, primeiramente, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, patrono, bom dia telespectador. É uma honra, queria agradecer ao convite do Senar e agradecer o espaço que a gente tem a oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa rotina de campo, né? Esse momento de aprendizado é muito importante, tanto para mim, eu acho que a gente sair um pouquinho da porteira, da propriedade e mostrar os resultados, o que a gente tem feito lá da porteira para fora, nada mais importante, eu acho que esse canal para a gente conseguir demonstrar esses dados. É legal quando você frisa esse momento de aprendizado, né? Aprendizado lá no campo, conjunto com os produtores no dia a dia, né? Na busca por fazer diferente na pecuária pantaneira e também o conhecimento dividido aqui com a gente, né? Levando para quem está do outro lado da tela, é muito legal, você tocou no ponto-chave aí. E aqui você traz, né? Já o título dessa apresentação de hoje, desse programa de hoje, o uso de cerca elétrica na pecuária pantaneira, na pecuária de Pantanal. O que é isso? Então, vamos lá. Você falou de aprendizado, a gente, na verdade, eu falo que o projeto é muito curioso, que a gente está verificando muitas das boas práticas que esses produtores já fazem dentro das suas propriedades há muito tempo, na verdade, até de forma tradicionalista. Então, a gente está trazendo isso para evidência, tá? Quando eu falo aqui de uso, então a gente está começando a usar, então a gente não conseguiu medir isso ainda, como é que isso está transformando a realidade do produtor. Uma tentativa conjunta ali para depois monitorar e validar os resultados. Isso, e hoje eu vou ter a oportunidade de estar mostrando um pouquinho disso aqui, do que está sendo feito para vocês. Antes de falar do tema em si, tratando do grupo que eu faço parte, na verdade, que é da assistência técnica, a TAG, tá? Hoje a gente tem assistido pelo SENAR, tá? Então, o SENAR, que é quem faz toda a parte gerencial de gestão desse grupo. A gente tem quatro frentes de trabalho ali, que são piscicultura, fruticultura, oleicultura, e dentro da pecuária, tanto leite e corte. O corte é onde a FPS está presente aqui. Então, o projeto FPS, que é a Fazenda Pantana Sustentável, a gente está presente em... Somos três técnicos de campo, tá? Supervisionados. E mais 15 propriedades em três cidades do nosso estado. Então, basicamente, a gente trabalha especificamente no bioma pantanal. Então, a gente representa 7% dos técnicos de campo e 1,5 das propriedades que são assistidas. Esse impacto a gente demonstra aqui, na verdade, são mais de 1.100 propriedades assistidas em todos os estados, em todas as cadeias da assistência técnica e gerencial. Mas o mais importante, que mesmo com o impacto, a gente parece ser incipiente de 1,5% de propriedades assistidas, os dados que a gente evidencia e torna públicos, são tabulados aí pelo grupo gestor, elas embasam muitas políticas públicas para essas próprias fazendas, para todo o bioma, não só do nosso estado, como o Mato Grosso do Sul também, que a gente tem presente, o bioma pantanal. Perfeito. Você tratou tudo. Eu trouxe bem essa informação, né? Quando você monitora essas propriedades e desenvolve, maneja o conjunto, busca ali o que realmente dá certo, isso serve de exemplo para outras, esses dados validados depois, claro, são amplamente divulgados, como a gente está fazendo aqui já nessa tentativa, né? Num projeto que está começando numa iniciativa piloto, que está começando agora, mas dividindo esses conhecimentos e resultados que podem ser aplicados no futuro em outras propriedades também. Interessante tocar nesse ponto. No caso da esfera aquelétrica, a gente pretende, posterior, criar um documento, muitas vezes, alguma coisa, e levar as boas práticas que estão sendo feitas lá, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, mas também depois. Perfeito. Falando do grupo gestor, hoje a gente tem uma logo, tá? A gente, quem escreveu o projeto, quem denota esse grupo gestor, é a Embrapa Pantanal, o Sistema Todo-Famato, o Cenário Mato Grosso, a AgriHub e a Acrimat. E a gente tem ainda como parceiros os sindicatos rurais dos municípios, e além do IMEC, faz a parte de tabulação, criação de planilha e tudo mais. Certo? Falando da fazenda em si, tá? Então a gente vai falar hoje de uma fazenda localizada em Cáceres, tá? Fazenda Santa Fé do Machadinho. Ela tem esse formato aí de bumerangue, tá? A gente vai tratar especificamente dessa área em destaque em amarelo. A gente tem um projeto aqui atual, de redivisão de pastos, tá? Antigamente a gente tinha muito menos divisões do que essa, tá? Então basicamente em toda essa área aqui a gente tinha três divisões apenas, ok? Então o que é feito hoje, tá? Essas áreas em destaque azul aqui, são as Cíceres que já estão construídas e é onde a gente está fazendo o sistema de eletrificação. E essas áreas em destaque pontilhado aqui são as áreas de projeção. É um projeto que a gente pretende ampliar posteriormente, depois de aprender como é que funciona esse sistema em loco lá. O porquê disso, tá? Então a gente tinha pastos muito grandes, pastos de 500, 700, 800 hectares. Então são pastos muito difíceis de se manejar, como eu vou demonstrar para vocês em fotos. Então como a gente consegue estreitar isso aí, a gente otimiza muito o uso e ocupação de espaço, taxa de lotação, vários índices da pecuária. Pois é, é interessante você falar da divisão de pastos, né? Porque uma das tradições ali da pecuária pantaneira, que é uma pecuária secular, né? É justamente ser em áreas extensivas com o gado mais solto possível, né? E quando você começa já a dividir esse pasto, reduzir um pouco esse espaço, você consegue observar resultados como a gente já tratou aqui uma outra vez. Isso, até falando de eficiência, num pastejo contínuo, a gente tem em média, do que a literatura acaba colocando em termos gerais, de 30% de aproveitamento, que é o sistema que é muito utilizado lá. No sistema rotacionado, de um dia, a gente aumenta essa eficiência para 60%, tá? Nesse intervalo aí de 30% e 60%, tem o aleatório, que a gente vai tratar pastos rotacionados de 15, 10, 5, 2 ou 3 dias. A gente ainda vai testar o período de ocupação de pastos lá. A gente está começando a soltar tudo isso agora. Perfeito. Dando sequência, antes de falar em si do caso da cerca elétrica e tudo mais, a gente, no caso da pecuária, a gente tem que diferenciar o sistema que funciona lá no Pantanal. Porque na pecuária de cerrado, na convencional, a gente tem o arroba por hectare ano, que é o índice de produtividade interessante. Já na pecuária de Pantanal, a gente tem o bezerro por hectare ano. São esses bezerros que saem de lá e vão abastecer os centros de processamento dessa carne, desse gado e desse animal. O cenário ainda, a gente tem um cenário da seguinte forma. A gente tem muito ativo atuando na fazenda, o homem, o cavalo e o gado. Então, ali entre o homem e o cavalo, a gente tem o vaqueiro, que é peça fundamental no manejo dessa fazenda. O cavalo e o gado, eles convivem muito bem no bioma. E o homem e o gado, a gente trabalha o manejo, a vacina, o mineral. E dentro de tudo isso tem a fazenda. Então, o homem, a mão de obra, ele é muito importante em todos os aspectos dessa fazenda. Diagnóstico, a fazenda em si. Então, a gente está falando de uma fazenda de 3.300 hectares, aproximadamente, e algo em torno de 700 cabeças de gado. Então, a assistência técnica deu início lá, a gente fez algo em torno de seis meses de diagnóstico. Como é que funciona esse diagnóstico? A gente faz coleta financeira, econômica e zootécnica. Em cima desses dados, dessas tabulações, a gente faz um diagnóstico. E a gente resumiu aqui e veio apresentar. Então, esses são os índices atuais. A gente tem aqui idade de primeiro parto, taxa de preenche, taxa de mortalidade pré-desmama, taxa de desfrute, produtividade e a lotação por pasto. E essas barras são o que, Leandro? A gente pode me perguntar. A alaranjada aqui é a média das 15 propriedades atuantes da FPS, da Fazenda Pantaneia Sustentável. A em verde é a fazenda em questão, que a gente está atuando aqui, no caso, a Santa Fé do Machadinho. E a azul é o potencial que essa fazenda pode atingir. Então, o nosso foco aqui é que a barra verde se equivale ou supere a azul. Porque a gente vai estar aproveitando o máximo potencial que essa fazenda tem com a atividade em si. É interessante ver graficamente. Já dá para perceber que é uma fazenda bastante estruturada. Aqui já chega muito perto aqui das médias. Mas em alguns pontos aqui, realmente tem muito a avançar. E quando você destaca aqui taxa de mortalidade e lotação do pasto, o que você quer dizer, Leandro? Isso, porque a mortalidade pré e pós-desmama, eu acabei de falar que na pecuária de Pantanal, a peça fundamental é o bezerro. Exatamente. Então, assim, a gente está hoje entre 4% e 5,4% de perca desses animais pré-desmama. Ou seja, antes de ser desmamado, a gente já perde esse animal, que é peça fundamental de geração de receita na propriedade. A gente tem o potencial de diminuir isso para 2%. Tem fazendas de alta eficiência que reduz isso para 1%. Então, no caso do Pantanal, por toda a rusticidade, se a gente conseguir alcançar 2%, já é bem significativo. O porquê da cerca elétrica impactar nesse sistema, tá? A gente tem o ataque felino de onça, que é muito efetivo e presente e conflitante entre pecuarista e bioma. Então, com a cerca elétrica, é um mecanismo não letal para a onça, para que a gente não vai acabar com o ataque de onça, mas a gente pretende minimizar, impactando de fato aqui nesse índice. Outra questão é a taxa de lotação. Então, como a gente vai estar diminuindo os espaços, não é o choque que vai manter o animal preso naquele espaço ali. É mesmo o pasto presente nesse ambiente. Legal. Vamos passar para a próxima tela, só para trazer o que nós vamos falar no próximo bloco. Está acabando o primeiro bloco agora. Já chamo a sua atenção, telespectador, para você que está acompanhando, se tiver dúvidas sobre esse tema, tem um telefone que vai ficar aparecendo na sua tela. Aí você pode mandar mensagem para a gente agora por WhatsApp, tá? É o 6599-212-1055. 6599-212-1055. Esse telefone, inclusive, está aqui comigo. Pode mandar sua mensagem para o WhatsApp, se tiver dúvida, sugestão ali de tema, né? Mas dúvidas sobre esse programa interessante que envia agora, para que a gente possa tratar aqui com o Levener, esclarecer essa ideia, esse projeto que está sendo feito lá no Pantanal. Vamos lá. Trazer, basicamente, quais seriam as vantagens da cerca elétrica. A gente tem 40 segundinhos para terminar esse bloco. Ok, sobre vantagens, a gente vai falar um pouquinho sobre arame, que é uma matéria-prima importante em todo o sistema. A gente tem um aumento de custo bem significativo nesse item. O custo comparativo entre o convencional e a cerca eletrificada, além do manejo de bem-estar. A gente falar de choque, parece antagônico, mas a gente vai melhorar o bem-estar desses animais que vão estar presentes nesse ambiente. E a mão de obra, que é peça fundamental, que vai precisar de treinamento e tudo mais, que até o cenário pode auxiliar nessa parte aí também. Perfeito, vamos segurar nessa tela então aqui. Segura a sua audiência, você que está acompanhando a gente agora pela manhã. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, com um sistema bastante interessante, que é o uso de cerca elétrica na pecuária pantaneira. Uma iniciativa de uma propriedade que está sendo acompanhada pelos técnicos do Senar, no projeto Fazenda Pantaneira Sustentável. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta ao vivo aqui, estúdio do canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre o projeto Fazenda Pantaneira Sustentável, um foco em uma propriedade que tem dado os primeiros passos ali na utilização de cercas elétricas no bioma, ali dentro da propriedade. A gente vai estar entendendo um pouquinho desse processo com o Levener Matos, que é engenheiro agrônomo e técnico de campo do Senar, da equipe da ATEG, Assistência Técnica e Gerencial. Como falamos, terminamos com essa tela aqui, para que você detalhasse agora nesse início de bloco aqui, Levener. Isso, patrônio telespectador. Então vamos lá até para o produtor que tem interesse e entender o porquê da cerca elétrica e que vantagem eu tenho de ter esse sistema na minha propriedade. Falando de arame, é um insumo muito importante em todo o sistema. Só nos últimos seis meses que a gente conseguiu levantar ali, o custo, até acho que levado pela pandemia, a questão de exportação, exportação, disponibilidade e tudo mais, a gente teve um aumento expressivo de 115%. O impacto disso é muito grande dentro da mão de obra, de todo o processo de custo ali. Falando em custo comparativo, mais para frente a gente vai detalhar também, mas como a gente utiliza menos madeira, menos mão de obra, a gente vai precisar perfurar menos para fixar essa cerca. Então a gente, custo comparativo entre a cerca convencional e a cerca eletrificada, a gente tem a questão de quesito de até redução de 45% do custo a menos entre um e outro. Então esse levantamento a gente fez lá no início, no diagnóstico, mas propriedade, a gente tinha um custo significativo, algo em torno de 14, 15 mil, para fazer o quilômetro de cerca elétrica, de cerca convencional lá no Pantanal. E nesse sistema a gente verificou agora, a gente está fechando os custos, mas vai chegar algo em torno dessa redução aí de até 45% entre um e outro. Interessante. Manejo de bem-estar. Então a gente falando, e até é antagônico falar de choque e bem-estar, mas não é o choque em si que vai manter o animal restrito no ambiente ali de pasto. É o próprio pasto que a gente vai melhor aproveitar. Então como eu citei no começo, a gente vai aumentar a eficiência desse pastejo. Então a gente tem no Pantanal, falando um pouquinho agora também, porque o pasto a gente não pode fazer muita interferência nesse pasto. A gente não tem correção, a gente não tem análise, a gente não tem muita coisa. É um mix de pastos ali. O máximo que a gente pode fazer é o quê? É dividir. Então a gente está utilizando a ferramenta, a única ferramenta que é possível dentro do bioma Pantanal. E sobre mão de obra, a mão de obra presente nos benefícios, ela não precisa ser especializada. Pelo sistema ser de fácil instalação, simples, a mão de obra que faz a cerca convencional consegue instalar a cerca eletrificada. O que a gente vai precisar é de uma atenção para instalar o parâmetro e o sistema de condução de energia nesse todo aí. E só fazendo um recorte daquele anterior, Patrone, eu trouxe para cá a taxa de mortalidade, porque é um dos índices expressivos que a gente pretende impactar com esse sistema. Então só relembrando, a gente tem hoje entre 4% e 5,4% de perca de bezerro pré-desmama, ou seja, antes de desmamar. E a gente não está considerando ainda a pós-desmama, que também sofre ataque do felino, que acaba afetando essa produtividade do Pantanal. Então só fazendo esse recorte aqui é importante também. Como eu falei no começo, a gente tem uma divisão muito grande, passos muito grandes. A gente tentou padronizar no mapa ali, áreas entre 100 hectares, ou seja, os piquetes de 100 hectares, passos de 100 hectares para manejar esse animal. E a gente vai formar o quê? Praças de alimentação, de descanso, ou como chamam lá no Pantanal, as salgadeiras. A gente vai ter um coxo muito simples, com o mínimo de mineral ali para ele suplir, e água, água disponível. Então ele vai fazer o pastejo ali em toda a área, e vem para a área de descanso. Isso facilita também o manejo como? Porque a mão de obra, ou seja, o vaqueiro ali, que é a peça fundamental e importante no nosso manejo, é escasso naquela região. Então assim, como os ambientes vão estar sendo menores, menos passos trabalhando, menos áreas para se rodar, ele vai conseguir fazer o rodeio, que a gente chama que é a contação de gado, para verificar se não tem ninguém preso, se teve alguma perca de gado no animal, se teve algum nascimento, se teve algum aborto. Então facilita muito nesse processo também. Então a gente reduz e otimiza muito a eficiência de pastejo, de obra, o ambiente, e o que a gente vai fornecer para esse animal. Então a ambiência fica muito boa, que é toda a harmonização do ambiente. Falando ainda como é que funciona, antes de ligar o choque, em termos gerais, as cercas externas, que são as de fronteira ali, são cerca de 5 fios, só exemplifiquei, mas não são eletrificadas. A gente eletrifica quem? As cercas internas. E a gente deixa um corredor para facilitar todo o manejo, seja a tratorização como os animais. E falando em choque, o eletrificador recebe energia, e a gente tem pulsos de pequena duração, de alta vantagem e baixa corrente. Então assim, é só para assustar mesmo. Não letalidade. A gente tem ali ainda um lance do primeiro fio, algo em torno de 70 centímetros, que é para a manutenção do tráfego de animais silvestres ali. Então tem toda uma preocupação, não é em vão que a gente coloca tudo isso. Aqui é só um sistema que é de corredor. Para os sistemas em si, a gente vai mudar, a gente vai aumentar os espaços e diminuir o número de fios. Interessante ali quando você fala no fio, e falou, citou a altura do fio, a preocupação com a passagem, permitir a passagem dos animais ali. Tem que sempre levar em consideração isso. A gente está falando de um bioma que é rico em fauna, rico em espécies diferentes, e aí você está fazendo essa pequena interferência ali, mas já pensando na possibilidade, na permissão de que passe. Então é muito importante sempre destacar essa busca por tornar as mudanças que são feitas com o menor impacto possível, buscando esse resultado lá na frente. É conviver com a biodiversidade. Eu vou até demonstrar mais para frente que tem um corte e deixar isso bem visível. E sobre tentativa e erro, é muito difícil o trajeto você conseguir ir nesse espaço mesmo. É complicado. Se não for a cavalo, grande parte do ano, na verdade, você consegue só ir a cavalo. Então, falando em tentativa e erro, a gente não vai mudar todo o cercamento que tem. Então a gente já tem cercas muito velhas. E como é que a gente vai otimizar e aproveitar muito disso? Muitas vezes elas estão submersas ali. No caso agora, os corichos mudam de lugar. Então é bem complicado esse trajeto e entender todo esse sistema. No mapa a gente consegue visualizar, mas lá no dia a dia é bem complicado. A gente tem ainda os pastos lá, que são os pastos nativos. Então a gente tem os campos limpos, que é onde o animal faz o pasto, mas tem muitas áreas densas de mata. Então é bem difícil o tráfego desses animais ali. Falando ainda sobre o sistema, ele é bem simples de ser feito. Então a gente faz um aviso breve ali, simples mesmo. O eletrificador fica na sede, que facilita o ligamento e desligamento. Os cochetes são no formato de simbra ainda, então não são porteiras. É feito bem no sistema antigo mesmo. Os coxos são de madeira, sem cobertura também, com a mineralização mínima que a gente faz também. E a gente está construindo águas, são os açudes, para essas praças de alimentação, para essas salgadeiras, que é um ambiente que a gente vai conseguir interferir minimamente para esses animais ali. Então a gente está tornando um ambiente bem propício para esses animais. Legal. Sobre simples e bem feito, a gente tem ainda o aterramento, que é uma peça fundamental, importante para todo o sistema funcionar. Os açudes, que não são para o acesso aos animais, até para não assoreamento, para degradação, a gente está fazendo o cercamento dessa água. o animal não vai ter acesso, ele vai priorizar o acesso dentro de onde ele tem o sal e água disponível. Ótimo. Aqui só falando dos lances. Então a gente tem aqui, o primeiro são os morões, são os esticadores, que ficam de 250, 250 metros. E os lances, que são as lascas ali, a gente ampliou nas áreas internas para 15 metros. Então a gente alongou muito isso e deixou só três fios ali. Sendo o primeiro e o terceiro. O do meio é sem eletrificação e o primeiro e o terceiro com eletrificação. E o vão livre ali. A gente tem algo em torno de 70 mínimo até 1,20 de vão ali para os animais passarem. Legal. Sobre lições aprendidas, a gente tem que deixar sempre os aceiros que facilitam, porque a mata central é bem densa, então é bem complicado manejar. A gente tem que fazer a manutenção de baixo, apesar de ser alto, de 70 centímetros, a gente tem que fazer a manutenção frequente para não isolar o sistema, porque se tiver interferência de capinha ali, a gente acaba anulando o sistema e ela para de funcionar. Os aceiros ali. E aqui a gente está demonstrando a eletrificação do primeiro e do terceiro. O último aqui, a gente está mostrando lições aprendidas, porque a gente contrata mão de obra terceirizada para empreitas aqui. E em alguns casos, a gente só vai verificar que o sistema não foi bem feito quando a gente for lá, mas a empreita já foi embora, o serviço já foi pago. Nesse caso aqui, a gente visualiza, o morão está fixado, só que a gente não tem a fiação adentrada na madeira ali ou fixada da forma correta ali possível. Só fazendo um parênteses, é interessante, quem tiver interesse, o Senara tem disponível treinamento de instalação de cerca elétrica, se for disponível, pode procurar o sindicato rural aí. Perfeito, ótimo ponto. E sobre os próximos passos importantes, a gente vai tentar muita coisa, como é um projeto de expansão, a gente vai aprender com os erros ali, a gente quer comparar e melhorar os índices iniciais e como você frisou bem, a gente quer conviver com a biodiversidade, com a mínima interferência de um para o outro. E até uma fala da proprietária, da produtora da fazenda, a Fernanda Machado ali, uma fala que eu achei interessante na nossa última reunião, é criar o respeito pela cerca, por todo mundo criar esse respeito. E quando a gente consegue, isso aqui é uma ferramenta que a gente traz para a TAG, até falei na outra fala que a gente tem com os combinados, é o plano de ação. E tudo que a gente tratar com o produtor, esses índices, a gente vai melhorar em cima do quê? No plano de ação, que é o que dá as diretrizes e o norte para a gente trabalhar dentro daquela fazenda e conseguir mensurar e voltar aqui para falar um pouquinho mais disso também para vocês. Cara, muito legal, né? É legal porque assim, aqui a gente está dividindo com você que está nos acompanhando, justamente essa tentativa, ele até colocou tentativa e erro, busca, é assim que as coisas acontecem, botando a mão na massa, arregaçando a manga e fazendo de fato acontecer, identificando os gargalos, as vantagens e aí sim você consegue criar um padrão, um programa que pode ser utilizado por outras pessoas. Levener, obrigado pela tua participação aqui, obrigado por dividir essa história com a gente, obrigado pessoal da fazenda também por deixar esses dados também serem já demonstrados, está no começo de um projeto ainda, como o Levener mostrou, tem muita coisa para ser feita, mas tem uma perspectiva muito boa de transformação e de melhores resultados ali, melhores índices ali na propriedade. Obrigado, viu? Obrigado, até mais. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira, esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso, fiquem bem e até a próxima semana. Obrigado. 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 Obrigado.